Oi, oi, sou o Biali, vim de Santa Catarina, 12 horas de ônibus para curtir o Campus Party. A festa está genial, está ótima, muito bem organizada, a segurança está ótima, a alimentação está perfeita, tudo muito bom, as palestras, o campus muito organizado e a internet de 5GB não tem preço. Se tiverem mais, se tiverem outros Campus Party, o Biali vai estar aqui de certeza. Valeu!